Uma nova era começa no Brasil com a chegada do inédito Jeep Compass S4BiE, híbrido plug-in. O SUV eletrificado mais capaz do segmento estreia com ainda mais performance, sofisticação e eficiência, elevando os atributos que tornaram o Jeep ícones da categoria para um patamar inédito. Seus motores permitem uma potência combinada de 240 cv com 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos, consumo urbano de 25,4 km litro e possibilidade de rodar quase 50 km de forma 100% elétrica com recarga em menos de 2 horas. O Compass S4BiE é o primeiro fruto de uma série de produtos eletrificados que a Jeep reserva para o Brasil. Ele reúne todo o expertise da marca para entregar capacidade off-road que só um Jeep possui, com eficiência e performance únicas, incluindo o sistema de tração nas quatro rodas, com quatro modos de condução, HDC, controle eletrônico de descidas e função 4WD-Lock e 4WD-Lol. Entre os principais equipamentos de série, há uma ampla oferta de avançadas assistências à condução, como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, com correção de farol auto-automático. Com o novo Compass S4BiE, a Jeep inicia um novo momento no Brasil, com foco na eletrificação, mas sem abrir mão da performance e capacidade off-road que sempre fizeram parte de sua história. O uso da tecnologia híbrida Plugin dá aos clientes uma versatilidade superior, permitindo, por exemplo, rodar com o carro sem gastar uma gota de combustível por até 44 quilômetros. No entanto, ele também pode usar o modo e-save recarregando a bateria enquanto o motor térmico atua. Assim, é possível ter a liberdade de ir muito mais longe com o Jeep e ainda curtir todos os sonhos da natureza em qualquer aventura, usando o modo elétrico, um silêncio quase absoluto do veículo. Esses são diferenciais para quem busca o contato com a natureza e não abre mão da sustentabilidade. Vale destacar ainda a economia de combustível que o proprietário pode ter. É possível economizar mais de 120 litros de gasolina por mês, considerando o uso em modo elétrico dentro do máximo da autonomia e consumo médio. Com tudo isso, o lançamento da plataforma Ford Ayer é um importante passo da Jeep para que a marca se torne referência em tecnologia premium Eco-Friendly. O novo modelo tem a garantia exclusiva de 5 anos para bateria de tração, bateria de alta tensão e sistemas elétricos do modo híbrido, que complementa a proteção completa de 3 anos oferecida em todos os modelos Jeep. A grande atração do novo Compass Furba Ayer, híbrido plug-in, reúne o que há de melhor da engenharia da Jeep. Sob o capô, ele usa o já consagrado motor T270 Turbo, que nessa configuração é movida gasolina e alcança 180 cavalos de potência e 270 Nm de torque. Ele é acoplado a um câmbio automático de 6 marchas e auxiliado por um motor elétrico, que também cumpre a função de gerador. Esse conjunto gera tração no eixo dianteiro e também produz eletricidade para as baterias. No eixo traseiro, fica o segundo motor elétrico capaz de gerar 60 cavalos e 250 Nm de torque, que está disponível em qualquer rotação. Esse conjunto compacto é conectado diretamente ao eixo traseiro, permitindo que o Compass Furba Furba Ayer, híbrido plug-in mantém a atração nas quatro rodas ao mesmo tempo em que dispensa o cardan. O novo Compass Furba Ayer, híbrido plug-in, apresentou um novo desafio ao time de design da Jeep, pois é essencial que ele seja facilmente identificável, mas sem perder os traços marcantes do SUV, que é líder de seu segmento. Por dentro, a luxuosa cabine do novo Compass recebeu costuras contrastantes exclusivas, que ajudam a adornar o painel com um quadro de instrumentos full digital de 10,25 polegadas e sistema multimídia de 10,1 polegadas com Android alto e Apple CarPlay sem fio. Outra diferença no interior é a presença de novos comandos ao redor do motorista, exclusivos para ajustar o trem de força eletrificado do Compass Furba Ayer, híbrido plug-in. Além dos botões adicionais, o Compass Furba Ayer possui uma segunda tampa no paralama traseiro esquerdo destinado ao conector de recarga. Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o Compass Furba Ayer, híbrido plug-in, alcança um consumo urbano de 25,4 quilômetros-litro com autonomia de 927 quilômetros. Na rodovia, pelos mesmos padrões, o consumo é de 24,2 quilômetros-litros. Os números de eficiência surpreendentes contrastam com o desempenho digno de um esportivo, com potência combinada de 240 cavalos. O 0 a 100 quilômetros-por-hora é cumprido em somente 6,8 segundos, com velocidade máxima de 206 quilômetros-por-hora. curry�� Buenas tardes. Clínica de 105 Essa expressão red比va a cada вз Bildismo